Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Bom, galera, é o seguinte. Aconteceu um negócio aí sobre o caso da Isabel Veloso que tem uns prints aí que mostram que... Eu não assisti o vídeo, tá? Mas pelo título aqui é o que eu entendi. Posso estar errado? Ah, posso estar errado? Mas vamos assistir juntos e ver do que se trata. Mas o nome do vídeo é Isabel Veloso, prints reveladores. Ela já estava grávida no casamento? Então, interrogação. É no canal do Guga Figueiredo, tá? Um cara muito de gente boa que eu conheci, conversei com ele, tá? Tenho contato dele. E ele tá cobrindo o caso, tá? Da Isabel Veloso e tal, trazendo novidades, assim, tudo que tá acontecendo no desenrolar dessa história toda, né? Que é um turbilhão de emoções, né? Muitas coisas acontecendo, muitas coisas aparecendo. Enfim, são coisas que nós estamos atentos e observando. Quem não conhece o canal do Guga eu vou deixar aqui, tá? Pra vocês conhecerem, tá? Tem o Instagram também do Guga pra quem não conhece. Eu vou deixar aqui também pra vocês verem, tá? Ele é muito forte no Instagram, inclusive. No YouTube ele tá migrando. Migrando não, tá começando a trabalhar mais no YouTube e tá crescendo, né? Graças a Deus, tá crescendo aí. O canal dele é basicamente, pra que vocês entendam, um canal que ele denuncia golpes e uma porrada de coisas aí que atrapalham a vida das pessoas na internet, né? E ele é conhecido como o xerife da internet. Só a verdade, beleza? Então, é o canal do Guga, beleza? Eu vou assistir aqui o vídeo que ele postou e eu não sei o que é, mas depois eu vou colocar um print que ele postou no Instagram hoje e depois eu vou falar do print da doutora Lia, que também é advogada criminalista, que também está cobrindo esse caso, investigando e tal. E muitas coisas que aconteceram e eu vou mostrar pra vocês aqui com prints que que eu tenho, tá bom? É isso aí. Bora pra análise? Pessoal, só um recadinho importante. A doutora Lia, essa advogada que tá acompanhando o caso, ela tem esse projeto de ajudar os animais abandonados, tá? Então, se você tiver interesse de ajudá-la, você pode ajudar assistindo os vídeos dela, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ou se você também, também, né, quiser ajudar com contribuições financeiras, tem o Pix aí. Mas antes de qualquer coisa, entra no canal dela pra ela, que lá ela explica bem sobre esse projeto, tá? De ajuda aos animais. Beleza? Como eu estou cobrindo o caso da Isabel Veloso, muita gente, muita gente mesmo, tem enviado vários prints sobre esse caso. Então, hoje, eu vou compartilhar alguns desses prints com vocês. Ah, Guga, você está perseguindo a menina, deixa ela em paz, tenha empatia, ela está grávida e doente. Sempre que eu gravo algum vídeo sobre o caso da Isabel Veloso, surge um ser de luz pra comentar isso. Eu não estou perseguindo, eu estou cobrindo o caso, trazendo informações atualizadas. Se a Isabel não tivesse divulgado quatro golpes, se ela não tivesse feito quatro vaquinhas pra arrecadar dinheiro, se ela não estivesse fazendo publicidade regular de medicamento controlado, eu não teria gravado nenhum vídeo sobre isso. Então, assim, eu sou criado... Ah, vale ressaltar uma coisa que a doutora Lia, que também vou deixar o Instagram dela, vou deixar o canal dela do YouTube também pra vocês conhecerem. Fez uma live e lá na live ela disse que parece... Isso que eu estou dizendo pra vocês é o que parece, tá? Porque eu não posso... Não vou afirmar nada aqui. Não vou afirmar nada. É... Que ela fazia publicidade, inclusive, sendo menor de idade. Então, assim, é um... Tem muita coisa, assim, que parece que está errado. Então, só pra deixar vocês cientes que também a doutora Lia falou sobre isso. Criador de conteúdo e meu nicho de atuação é esse. Eu falo sobre golpes e propagandas enganosas na internet. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, tudo bem, não tem problema. Vai lá assistir vídeo da Virgínia, vai assistir Carlinhos Maia divulgando o Tigrinho, faz um pix lá pra Isabel pra ajudar a pobrezinha, mas não me venha encher o saco. E se você gosta de se manter bem informado, se você tem senso crítico e se você não gosta de cair em golpe, se inscreve aqui no meu canal e fortalece um like aqui nesse vídeo. Gente, eu... Bom, o meu trabalho aqui também no YouTube também é muito parecido com o do Guga. É que o meu nicho é mais focado ao sobrenatural, tá? Que são canais que dizem ser reais de sobrenatural, sobrenatural, mas só fazem ficção e enganam milhares de pessoas todos os dias na internet. Aí eu mostro que não é de verdade, que tem linha puxando, que é uma série de coisas que você percebe no vídeo, cortes, encenações e afins. E eu mostro aqui no meu canal também, tá? Então é um pouquinho diferente do que o Guga faz, mas tem um sentido e um propósito muito parecido. Eu percebi que a Isabel não era honesta desde lá do primeiro golpe que ela divulgou o golpe da Shopee dizendo que tinha uma amiga no exterior que se chamava Sabrina, que existia uma função secreta que fazia ganhar muito dinheiro, colocou um print só no Brasil, falso de pizza na tela. Eu acho assim, todo mundo está passível de cometer um equívoco, de divulgar um golpe sem saber, ainda mais sendo inexperiente, mas a forma como ela se retratou já mostrava muito da índole dela. Qual que era o certo a se fazer nesse caso? Pô, gente, desculpa, eu também fui enganada, na verdade não existe amiga nenhuma, era tudo um script que eles me deram e eu acabei acreditando. Mas aqui, a empresa que me contratou é essa daqui, Picaretas LTDA. E eu estou indo agora na delegacia fazer um boletim de ocorrência. E se você que é minha seguidora caiu nesse golpe, você pode dar no reclame aqui, abrir uma reclamação contra a Perfect Pay, que é a empresa que está intermediando esse golpe, que a empresa vai te devolver o seu dinheiro. Mas não. O que a Isabel fez? Ela foi lá, gravou um vídeo daquela maneira que a MCS sabe, sem maquiagem, colocando a culpa em outra pessoa. Então assim, ela só tirou o corpo dela fora da situação para poder evitar as críticas. Ela queria se livrar o mais rápido possível daquilo ali. Ela não foi honesta em momento algum na hora de se retratar. Então vamos para o primeiro print. Esse primeiro print foi postado lá no Twitter. Foi uma pessoa que respondeu um comentário meu quando eu denunciei o primeiro golpe da Isabel. Aqui, um tal de Renerzeira comentou na minha postagem lá no Twitter. Ela pode estar em estado terminal, mas a família vai ficar. Eu não jogo. Faria o mesmo. Sabendo que eu ia morrer mesmo, deixaria minha família pelo menos com algum conforto financeiro. E nessa época, dava para ver as pessoas que curtiram o comentário no Twitter. E olha só, a Isabel curtiu esse comentário. Esse perfil aqui, Isabel, é a conta dela do Twitter. Ela curtiu esse comentário chechelento desse cara. Então, na minha opinião, é que nessa época, ela já mostrou o caráter dela pela forma que ela fez aquela retratação do Quem Me Conhece Sabe e por ela ter curtido esse comentário nojento desse sujeito aqui. Outra questão levantada é que, supostamente, a Isabel já estava grávida desde lá do casamento e ela já sabe que está esperando um menino, mas ela não podia falar nada para podendo cair por terra nessa narrativa do medicamento que curou ela, que ela faz propaganda, porque esse medicamento é... Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, desculpa a minha burrice, tá, gente? Desculpa a minha ignorância, minha falta de conhecimento, minha falta de frequentar o Telecurso 2000, mas não tem uma maneira de descobrir de quantas semanas está? com o exame? Eu digo assim, em um caso de perícia médica, tô dizendo, tá? Não de a mãe que sabe, tá acompanhando, não, tô dizendo assim, vamos supor que existe um caso aleatório de uma mulher que ela está grávida e sei lá, aconteceu uma treta de processo com o pai da criança e tal, e aí pedem para fazer um teste de semanas. Tem como saber? Eu não sou da área médica, então eu não entendo nada disso aí. É uma pergunta, tá bom? Se vocês puderem me responder nos comentários, eu vou ler, tá, gente? Eu agradeço. Contra indicado em casos de gravidez, mas eu tenho aqui prints que comprovam que elas já... Ah, é, desculpa, ele tava falando sobre isso. E aí tem a questão do CBD. Não pode usar CBD estando grávida. Então, a teoria que levantaram, não é minha teoria, mas a teoria que levantaram que eu vi o pessoal comentando na internet, é que ela não estaria usando, ela estaria fazendo o marketing, a publicidade do CBD, mas se, se ela estava grávida, ela não estaria tomando, tá? Ela estava grávida desde lá e ela afirmando que vai ter um menino. Eu peguei esses prints aqui do vídeo do canal de Baby do TikTok, mas ao invés de colocar os prints, eu vou colocar o vídeo aqui na íntegra. Isso também corrobora com as suspeitas da doutora Lia, que está acompanhando o caso aqui no canal. Aqui, ó, doutora Lia, ó. E também da Aline, que fez a cerimônia de casamento da Isabel. As duas já tinham essa... A Aline é minha vizinha de cidade aqui, hein? ...suspeita que ela estava grávida desde lá e agora nós temos a comprovação através de prints. Se liga. O que eu vou falar neste vídeo? Eu não sei como, mas conseguiram a conversa do WhatsApp da Isabel Veloso falando do sexo do bebê. Então, se é um mistério, agora eu vou revelar o sexo do bebê que eu já previa antes. E não é que eu acertei? No WhatsApp estava assim. Prepara o chá de revelação que a gente vai. Sim, Gisele Martins. um menino. Menina! Isabel Veloso. É um piazinho. Aqui, gente. Isabel Veloso, coração azul, Mariana Paz. É um menino. A outra. Ai, meu Deus! Isabel Veloso falou em seu Instagram que estava grávida em 11 de agosto de 2024. Um mês depois, é um menino. Não deu nem um mês. mas é um menino. Já estava grávida há muito tempo antes, né, gente? Mais de três meses grávida. Desde o casamento ela estava grávida. Tá vendo? Tá vendo? Então, daquele período ela não tomava canabidiol porque ela não poderia porque estava grávida. Mas vamos fazer mais uma vaquinha? Vamos fingir que a gente não sabe. Só pra ela fazer o chá de revelação. Tá? Vamos fazer mais uma pra Isabel aí. Ganhar dinheiro e fazer toda alegria pra falar que é um menino. Terceiro print. Olha, gente. É assim. O que eu acho achismo meu achismo meu é que são muitas coincidências, né? Não sei. Só sei que foi assim. Me enviaram também mais um print do Joelson Veloso pai da Isabel fazendo mais uma ameaça de processo. Já é de costume ele fazer isso, né? Então, aqui, ó. A mensagem dele. Boa noite. Então, já que você sabe que é todo golpe e está acusando vou pedir uma explicação diretamente ao órgão competente do seu trabalho para que você prove Joelson pai da Isabel faço questão de tratar com você. No caso, a seguidora estava se referindo ao golpe do salário na eternidade. Ela argumentou aqui com o Joelson porque a seguidora é assistente social e que é um benefício. Então, olha esse trecho aqui da seguidora. Não fiz nada além de fortalecer enquanto assistente social que isso é um direito. Eu tenho compromisso ético e já comuniquei o conselho ao meu conselho dessa ameaça. Em momento algum eu falei que a doença é golpe até porque não sou médica. Aí a seguidora complementou aqui e disse que o Joelson foi atrás do conselho o conselho dela ligou e meu conselho avisou que ele ligou com o intuito de me fazer perder o emprego. Agora, para vocês entenderem a gravidade desse golpe do salário e maternidade eu trouxe aqui um print de um depoimento de uma seguidora que contratou essa assessoria. Eu infelizmente caí nesse golpe. Estou recebendo o salário e maternidade todo mês cai na minha conta R$ 1.300 e na mesma hora já tenho que pagar a parte deles que é de R$ 450. Nossa! O que me sobra não dá para praticamente nada. Então, gente, então assim, a Isabel divulga um serviço que o próprio INSS alega que é um golpe. Exatamente, isso aqui está no golfe.br está dizendo lá não caia em golpes. Salário e maternidade é apenas no INSS. O assistente social comenta lá no perfil da Isabel para orientar as pessoas aí vem o papaizinho da Isabel que já foi condenado por extorsão e liga lá no trabalho da assistente social da mulher que estava lá comentando para fazer com que ela perca o emprego. Uma inscrita aqui no meu canal fez um comentário que eu achei muito pertinente. Olha só. As pessoas começaram a seguir por... Acho que essa moça também é seguidora do meu canal se eu não me engano. ...perenidade, calma e plenitude com o qual ela estava enfrentando a morte. E agora quando questionada por algumas pessoas ela se mostra agressiva, arrogante e debochada. Agora sim ela está começando a mostrar quem realmente ela é. Exatamente. Eu tenho um print aqui de uma seguidora que questionou sobre a bebedeira no casamento. Olha só esse print. Parece que bebeu todas no casamento. Que paciente em estado terminal faz gestão de álcool? Aí a Isabel respondeu todas não bebi meio copo de drink e a pessoa faz o que quiser beijos. Aí a outra seguidora da Isabel respondeu esse comentário querida você já não está dando mais conta de tanta inconsistência nas suas histórias mas acho que a farsa durou até demais e como sempre aparece uma pessoa alienada para poder defender defender a Isabel. Ela não está aqui para te convencer de nada então não não te deve nada deixa ela em paz. Gente também aqui no Instagram da Isabel nos destaques dela ela postou em janeiro de 2023 que estava curada e postou o exame em 7 de fevereiro de 2023 para que Glauap melhor certo? Aí em 6 de abril desse ano ela respondeu uma caixinha de perguntas que uma seguidora perguntou que onde era o tumor e ela postou exatamente o mesmo exame anterior o exame antigo dá para ver aqui no cantinho ela cortou mas dá para ver aqui no cantinho da tela que é de 8 de novembro de 2021 o questionamento que fica então é esse se a Isabel foi curada em 2023 por que ela ainda posta o mesmo exame lá de 2021 então são muitas inconsistências meu direct está lotado de prints de mensagens nem estou dando conta de ler além de mim tem outros canais investigando também tem o canal Mistério Fora do Sistema esse canal achou inconsistências no vídeo que o Lucas marido do Isabel ah ele era ele que eu queria achar era esse rapaz ele está processando a Isabel Veloso porque ele caiu no golpe ele é um dos que está processando ela Isabel mostrou em um exame dela como médico tem um canal da doutora Lia advogada que está fazendo lives diárias está cobrindo o caso está investigando a fundo então tem muito material lá no canal da doutora Lia então eu vou deixar os links na descrição desse vídeo gente então quem não conhece o Guga dá um pulo lá no canal dele eu deixei aí para vocês também na descrição é um cara que está cobrindo tudo isso está recebendo as pessoas na verdade ele está sendo como se fosse uma central ali de denúncias então o pessoal manda tudo para ele e a doutora Lia também está acontecendo a mesma coisa agora eu vou mostrar um print que enviaram para a doutora Lia de uma conversa no Instagram que a Isabel Veloso responde bom esse daqui é um print que tem é a thumbnail da doutora Lia que também está aí na descrição do canal dela uma inscrita uma seguidora da Isabel mandou mensagem e aí elas estavam discutindo ali aí a Isabel mandou um print é permitido o uso de CBD no Brasil tal aí a moça respondeu vai no canal da doutora Lia e do Guga eles todos dizem ao contrário aí ela respondeu a Isabel Veloso uma advogada que não tem nem a OB nem me conhece e ainda fingiu estar se passando por uma conversa com meu médico né e aí a seguidora dela até termina comentando aqui olha só uma coisa Isabel eu estou acompanhando o seu caso chorei muito quando soube da sua doença e estou muito chateada e indignada com toda essa história aí essa moça mandou para a doutora o print falou ela está falando que você não tem a OB né que enfim que nem você não estava falando com o médico aí a doutora chamou no direct a Isabel e mandou a mensagem e não teve resposta mas ela escreveu assim senhora recebi dois prints de diferentes seguidoras aonde a senhora imputa a mim ser advogada que não possui inscrição na OB isso é uma calúnia difamação injúria e que não falei com o advogado da Golden Drops doutor Marcos Queiroz tenho todas as provas que falei e que se tratava dele mesmo enquanto dava plantão no hospital de Joinville na verdade ela colocou advogado mas ela era médico ela trocou aqui e a senhora pode me mostrar as imagens dos exames aonde o tumor de 17 por 17 centímetros mano 17 por 17 é grande hein gente eu vou só pra vocês terem uma noção tá tem uma fita métrica aqui uma treminha ó 17 centímetros é isso aqui gente até aqui ó 17 é isso? não peraí aqui ó 17 centímetros é isso 17 por 17 17 por 17 tá é o que tá escrito aqui eu não sei eu não vi do que se trata tá então não sei tá mas 17 por 17 é algo muito grande tá bom não é algo pequenininho é o tumor de 17 por 17 centímetros tomava seu peito medi mediastino e sumiu e também as provas que quase infartou naquele dia 29 sou criminalista especialista em erro em erro médico eu lhe desafio para um debate já que é já que é maior de idade quando podemos marcar aguarde seu retorno tá então ela foi atrás pra falar pô você tá dizendo que eu não tenho OB né enfim aí a doutora fez uma live lá falando sobre tá ela trabalha na área criminal criminalista né com especialidade em erro médico porque ela é enfermeira também é isso já faz mais de 20 anos tá então é aconteceu isso daqui aí tem um outro print e aí tem esse print aqui do Guga Figueiredo que o advogado da Isabel mandou pra ele então o advogado da Isabel deu entrevista dizendo que ela é vítima e comentou que eu quero likes nas costas dela e aí tem aqui ó resposta Oi Guga muito nobre a sua iniciativa de ajudar as pessoas sobre o uso da internet entretanto não encontrei o material seu reivindicando o direito das pessoas lesadas decorrente da falha da prestação do serviço das empresas das quais Isabel realizou outros anúncios bom enfim em tese é vantajoso ganhar visibilidade likes em cima de quem está de quem tem mais notoriedade e popularidade chega a ser criminoso ao invés de perseguir a pessoa da Isabel venha conversar comigo sobre o assunto lhe dou todas as explicações que necessita aliás o programa foi muito esclarecedor experimente dar uma assistida ainda dá tempo de retratar-se tá então ele mandou isso pro Guga tá a minha a minha pergunta eu vou fazer uma pergunta aqui prestem atenção nessa pergunta prestem atenção será que este advogado vai lá falar a mesma coisa pra doutora Lia será que ele vai lá fazer essa recomendação pra doutora Lia o que que vocês acham qual a opinião de vocês estou perguntando perguntando será não sei não sei enfim é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês tá é eu não tenho certeza mas eu ouvi falar que tem muita coisa ainda que vai aparecer tá que não pode ainda não podem mostrar mas que vão estão apurando ainda os fatos pra não trazer desinformação né pra trazer algo mais concreto mas que tem muita coisa ainda que vai aparecer tá bom aí conforme forem mostrando eu vou trazendo pra vocês pra acompanhar tá gente lembrando que eu não tô aqui pra imputar nada a ninguém na verdade é eu 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 tô gostando muito dos questionamentos eu tô achando muito interessante as pessoas questionando as pessoas não simplesmente engolindo goela abaixo as coisas e fingindo demência como se nada estivesse acontecendo eu acho que esse debate essa busca pela verdade ela é importantíssima e é o que eu disse se no caso a Isabel Veloso estiver certa a verdade vai prevalecer se a Isabel Veloso não estiver certa a verdade vai prevalecer porque a verdade ela não escolhe lado a verdade é a verdade e acabou independente do que seja com quem seja a verdade uma hora aparece não importa o lado beleza então é isso aí se você não for se inscreva não esquece de ativar o sininho comenta aí o que vocês acham gente com respeito não ofendam as pessoas sejam inteligentes comentem ah eu não concordo nossa esse caso aí tá complicado eu não acredito na Isabel eu acho que ela tá mentindo mas sem ofender por favor sem ofensas beleza porque a ofensa não vai mudar nada não vai resolver nada e além de causar mais problemas coisa besta fica ofendendo as pessoas beleza é isso aí não esqueçam de dar o like até a próxima fui não esqueçam de dar o like eu não esqueço